Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os incríveis dois anos. O Henrique acabou de fazer dois anos, é impressionante pensar isso porque eu lembro dele nascendo. E tem muita coisa nova que ele tá fazendo, ele tá aprendendo a falar palavras em inglês, em português, e eles fazem tantas coisas que às vezes é difícil de acompanhar. E eu queria fazer também esse vídeo especificamente porque às vezes os dois anos tem uma má reputação. A gente ouve muito falar sobre os terrible twos, os terríveis dois anos, então eu queria trocar. Eu queria mostrar pra vocês o quão incrível os dois anos é e o quanto as crianças aprendem e fazem, e são incríveis durante esses dois anos. Nessa idade de dois anos eles estão se descobrindo e ficam muito animados em usar os braços, as pernas, o corpo, né, as palavras, eles exploram demais, o tempo todo são muito ativos. E também começam já a explorar a comunicação, começam a falar essas palavrinhas aí que a gente fica... Hã? Que horas você aprendeu isso? E eles querem praticar o tempo todo. Então eu decidi fazer uma pesquisa pra vocês, pra saber o que esperar dessa idade entre dois e três anos. A Vitória já passou dessa fase, né, eu tenho alguns vídeos aqui sobre dois anos dela também, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu achei legal pesquisar, falar mais, colocar em tópicos assim pra gente saber o que esperar dessa idade, e também pra me lembrar e saber o que esperar e ficar consciente em todas as ações que o Henrique tá fazendo. Eu uso alguns sites pra fazer as minhas pesquisas e hoje eu vou falar os dois sites que eu usei pra fazer esse vídeo. Primeiro foi o Baby Center, que é um site muito reconhecido aqui nos Estados Unidos e no mundo todo. E também o CDC, que é o Center for Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças, que é um site que muitos profissionais, aqui professores, médicos, usam pra saber se a criança tá atingindo os pontos que ela deve atingir e fazendo as coisas que ela deve fazer. Porque se você prestar atenção nesses pontos, você vai poder dizer se a criança tem algum problema ou não e buscar ajuda profissional se for o caso. Dessa forma a gente pode identificar alguns problemas muito mais cedo e ter intervenções mais precoces, que isso ajuda sempre as crianças. Eu vou deixar um link aqui pra vocês também imprimirem, uma lista aí legal pra vocês acompanharem algumas coisas que vocês podem esperar das suas crianças entre 2 e 3 anos. Esse arquivo que eu vou deixar pra vocês, ele foi feito em inglês, então eu traduzi pra vocês, pra vocês terem ideia do que esperar e também pra entender essas fases de desenvolvimento. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar os outros links aqui também, caso vocês queiram acessar em inglês, mais material, que eu acho que é legal pra pesquisar. E eu sei que nem todo mundo tá nessa mesma fase de 2 anos, então eu vou deixar outros links aqui. Nesses links vocês vão encontrar as habilidades listadas de cada faixa etária. E se você acha que você não tá vendo o seu filho fazer uma coisa ou outra e você tá preocupado, fala com o seu pediatra, fala com o profissional, pra ele acessar o seu filho e ficar tudo bem. Então eu vou contar pra vocês 5 fatos sobre os incríveis 2 anos. Então, fato 1. A criança está sempre em movimento, tá sempre ocupada e tá sempre pensando. A gente pode esperar do Henrique, por exemplo, que acabou de fazer 2 anos, que ele vai começar a interagir mais com outras crianças e prestar atenção mais nas outras crianças. Porque antes ele brincava mais paralelamente, assim, você ali, eu aqui, tá tudo bem. Agora ele vai ter mais interesse por outras crianças, falar, hum, acho que eu quero brincar com você. Ele vai começar a explorar mais as emoções dele, vai começar a prestar mais atenção no outro e também ter muito mais empatia com as outras crianças. Que nada mais é que se preocupar com o que as outras crianças estão sentindo. Às vezes a gente se pergunta, né, por que que meu filho é tão agitado? Por que que ele não para? Isso é uma coisa muito comum nas crianças de 2 anos. Eles deixam a gente cansado só de observar eles, eles têm muita energia. Então também vou incluir um artigo aqui pra vocês do Baby Center, que fala assim, será que eu devo me preocupar se meu filho de 2 anos não para quieto? E a resposta é não, você não deve se preocupar, porque é totalmente normal. Não, e as crianças de 2 anos não vão ficar paradas por muito tempo, sentada, concentrada, sem fazer nada. Elas precisam de movimento, elas querem movimento. Então elas vão ficar paradas fazendo uma atividade entre 2 a 5 minutos, depende da criança. Eles são crianças ativas e precisam pôr a mão na massa pra aprender, pra brincar, eles têm que estar em constante movimento. Se eles sentarem por algum tempo, ficar brincando, né, o Henrique às vezes fica num carrinho um tempão lá, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas a gente não tem que ter essa expectativa, porque eles precisam de movimento. Então eles aprendem tocando, cheirando, provando, brincando, fazendo alguma coisa. Então quanto mais a gente puder expor eles a essas experiências, melhor vai ser e mais eles vão aprender. Fato 2. As crianças de 2 anos copiam tudo que os adultos falam e fazem também. O Henrique já se interessa por todas as coisas que a gente faz em casa. Ele adora participar quando a gente tá na cozinha, ele quer cozinhar, ele quer pôr a mão na massa, se ele quer ajudar a lavar a louça, tudo que a gente tá fazendo ali no dia a dia, ele falou, eu também, me inclua nessa. Esse ano também ele vai começar a se interessar mais por se vestir sozinho, ele já tá demonstrando essa vontade aí, tentando pôr a fralda sozinho. Ele vai começar a seguir de 2 a 3 instruções por vez, sabe quando a gente fala assim, pega tal coisa e coloca em cima do armário, ou vai na cozinha e abre o armário e pega o copo que tá embaixo da prateleira, algo assim, sabe? E o que isso significa? Significa que a memória dele está se desenvolvendo e isso provavelmente tá ligado com o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. E quanto mais a gente falar diretamente com ele, mais ele vai se comunicar e responder aos nossos estímulos. Fato 3. Desenvolvimento da linguagem e da fala. Nesse momento ele vai começar a falar frases mais longas e vai começar a acrescentar mais palavras. É impressionante de ver isso já acontecendo. Às vezes eu entendo as coisas que ele fala, às vezes eu não entendo, às vezes ele fica muito animado e fica falando, 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 falando e eu fico, ok, ok? Tô te entendendo, mas é muito legal ver isso diante dos nossos olhos. Você desenhou numa queen? Você desenhou numa queen? Min, a gente vai começar a ver a imaginação tomando conta da cabecinha dele, usando materiais assim pra fingir que é outra coisa. Às vezes pegar um bloco e colocar na orelha, fingir que é um telefone, sabe? Usar alguns objetos pra fazer de conta que eles são outros objetos. Pensando em outras formas de brincar com os brinquedos. E não só usar o brinquedo pro propósito que ele foi feito. Ele vai ficar cada vez melhor em folhear os livros, virando uma página de cada vez, apontando pra algumas figuras, né? Falando sobre as figuras. E também vai começar a prestar atenção em algumas letras, como o H. Quando a gente fala, né? H de Henrique, ele vai apontar logo, logo. Então quanto mais eu ler livros pro Henrique, mais ele vai aproveitar os livros, mais ele vai respeitar os livros, né? Como manusear. E também mais ele vai aprender a entender as histórias e contar histórias de volta, saber participar da conversa, participar do que ele tá aprendendo. Uma coisa que é muito importante lembrar é que por mais que eles estão ficando melhores na fala, né? Estão conseguindo se expressar um pouco melhor, ainda assim eles têm muitas dificuldades. Inclusive dificuldade pra expressar os seus sentimentos. Então isso pode ser um problema, porque pode acarretar em problemas de comportamento. Que aí é que a gente fica lá, ai, os terríveis dois anos. Mas simplesmente por essa falta de habilidade de se comunicar, de se expressar mesmo. O que realmente eles querem dizer pra gente. Tenha paciência com esse momento, que a gente possa auxiliar eles a se comunicarem. Então pedir pra apontar, ou então usar a linguagem de sinais, né? Pra se comunicar, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também. Então quanto mais a gente está ali presente, conversando, se comunicando, melhor eles vão conseguir se expressar e conversar com a gente também. Henrique, tá preparado? Pera aí. Preparado, mamãe. Preparado, filhinho? Fato 4. Ele ainda não está totalmente preparado pra fazer algumas atividades de coordenação motora fina. Apesar das crianças de dois anos já, às vezes, conseguiriam segurar um lápis, rabiscar, fazer algumas linhas, né? Com canetinha. Eles ainda não estão preparados pra segurar o lápis e fazer um desenho perfeito. Então, essa idade não foi feita pra usar cadernos, apostilas, nada disso. Isso vai ser mais pra tarde. 3, 4, 5 anos, 6 anos. Agora a gente tem que focar no brincar, no manipular, mexer com as mãozinhas, assim, todos os brinquedos possíveis. Então, nessa idade, eles aprendem muito mais com atividades práticas e ativas. Eles querem espremer, querem mover, abrir, fechar caixas, montar, né? Com blocos, eles ficam fascinados com as coisas que eles podem fazer. Principalmente as coisas simples. Por isso que eles gostam de ir nos armários da cozinha, abrir, explorar. E entender como as coisas funcionam. Então, eles são curiosos. Eles vão mexer em tudo e falar, Hum, o que será que tem aqui? Hum, se eu colocar uma bolinha aqui e ela cair, pra onde será que ela vai? Eles adoram isso. E você já reparou na carinha de orgulho de uma criança de 2 anos, quando termina um quebra-cabeça? É fenomenal, quando eles descobrem, tipo, um novo mundo. Isso encaixa aqui. Uau! Henrique e Kalina, sai daí. Sai daí. Isso é armário de panela. Não sei, vergonha. Fato 5. Toda criança se desenvolve no seu próprio ritmo e no seu próprio tempo. A gente sabe que todas as crianças são diferentes. Até gêmeos. Se você tiver gêmeos, comenta aqui embaixo, pra eu saber se você também vê essa diferença entre seus filhos. E às vezes a gente espera muito das crianças, né? Às vezes a gente espera que eles façam muito. Às vezes a gente compara eles com as crianças mais velhas, e espera que eles estejam lá, mas ainda não estão. Ou às vezes a gente espera de menos, porque talvez seja o seu segundo bebê, ou o bebê mais novo, e ele sempre vai ser o bebezinho da casa. Então a gente não espera que eles façam nada. Então a gente tem que prestar atenção em cada fase da criança e no que ele é capaz. Deixar ele fazer. Mistura a manteiga. Segura no cabo da panela e mistura o ovo. Eee, muito bem! Então o que todas essas pesquisas e essas listas dizem pra gente é pra gente prestar atenção. A gente tem que prestar atenção, sim, nos pontos, o que ele deveria estar fazendo. Mas a gente também tem que prestar atenção e lembrar que cada criança vai ter seu tempo. Então a gente também tem que segurar, respirar fundo e ter um pouco de paciência, porque às vezes eles estão focados em outra coisa, né? Às vezes uma criança que já se interessa pelo banheiro não vai querer falar muito naquela hora. E às vezes a criança que fala pelos cotovelos ainda vai demorar pra tirar a fralda. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E eu queria saber de vocês, se vocês veem diferenças no desenvolvimento, no crescimento das crianças que você tem contato. Como que foi esse crescimento das crianças em diferentes áreas? Porque às vezes uma criança tem mais habilidade na área cognitiva, na área de aprender, fazer um quebra-cabeça bonitinho, assim, na coordenação motora fina, mas às vezes ela corre e cai toda hora, sabe? Tem problema mais com equilíbrio. Então vocês veem essa diferença? Vocês veem essas habilidades mais afiadas em umas áreas do que as outras? E quando isso acontece, não quer dizer que é uma coisa ruim ou não. É uma coisa só pra gente prestar atenção. Mas se a gente estiver muito preocupado, é importante que a gente busque ajuda, pergunte para o seu pediatra e fale com profissionais. Às vezes a sua criança já vai pra escola, perguntar para os professores, para as coordenadoras, e aí, como que ele está se desenvolvendo, assim, comparado com a idade dele? Então a gente pode ter esse questionamento, sim, mas lembrando que cada um tem seu tempo. Mas é muito importante que a gente não fique comparando os nossos filhos com os outros. A gente tem que observar para aprender, né, quais são as habilidades que a gente tem que estar observando e ganhar conhecimento mais sobre essa fase. E legal também trocar ideias com os outros, com os outros pais, outras mães, outros profissionais. É muito gostosa essa fase da criança. Não é incrível o quanto uma criança de dois anos já pode fazer? Pensa que 24 meses atrás eles estavam nascendo e agora já faz tanta coisa, explora, repara, percebe, copia, fala, pula. É demais. Não é fascinante essa época? Não é fascinante esse momento? E outra coisa que eu queria falar, que é muito importante que a gente aproveite essa fase, que a gente curta cada momento, que a gente não crie aquela ansiedade, pra, ah, não vejo a hora dele estar fazendo tal coisa, não vejo a hora de estar fazendo outra coisa. Aproveita, porque cada minuto conta, cada coisinha diferente, vale a pena prestar atenção, vale a pena estar presente e vai fazer toda a diferença na vida deles também. E eu quero saber de vocês, eu quero conhecer mais sobre as suas crianças de dois anos. Se você trabalha numa escola e a sua classe tem crianças de dois anos, eu trabalhei por muitos anos na sala de dois anos e foi uma das minhas faixas etárias favoritas, de ver o quanto eles mudam de dois ou três anos. Eles entravam um bebê na minha sala e saiam uma pessoa grande, assim, era muito incrível. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, o feedback de vocês me ajudam demais, então deixa nos comentários aqui se vocês gostaram dessa lista de cinco fatos, se vocês gostaram das informações que eu trouxe pra vocês. E vamos continuar essa conversa, quero saber sobre os filhos de vocês, sobre os seus alunos, vamos trocar experiências aqui também, pra que todos nós podemos aprender sempre mais. Eu queria de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho